Em Francisco Beltrão, Anderson recebe na frente e toca na saída do goleiro. Beltrão 1, o Moarama 0. Ainda no primeiro tempo, Léo faz boa jogada, se livre de dois marcadores e bate de fora da área. 2 a 0. O terceiro sai quase no fim do jogo. Vedder de cabeça. E fica assim, Francisco Beltrão 3, o Moarama 0.